Percepção humana em equipes Olá! Você já pensou sobre como enxerga o mundo? E como algumas de suas ideias são diferentes mesmo de quem está próximo a você? Às vezes, até uma conversa corriqueira mostra uma divergência de opinião com um amigo. E aquele momento de discussão no ambiente de trabalho por causa da forma de pensar de um colega, então? Não é raro vivermos uma situação dessas em que saímos pensando por que um amigo pensa tão diferente de mim? Ou como esse colega pode pensar desse jeito? Bom, eu tenho uma resposta para você. Isso é a percepção humana. Cada um de nós percebe o mundo de uma forma e constrói uma realidade que é muito baseada nos nossos valores internos. E essa percepção que temos do mundo influencia no nosso relacionamento com as pessoas. Por isso, conhecer um pouco sobre as crenças e os valores das pessoas com quem convivemos é importante para uma boa relação. Entender como o outro percebe o mundo é a chave para construir empatia, compreensão e respeito. Isso é especialmente importante quando estamos com pessoas que não são muito próximas, ou que já sabemos serem muito diferentes de nós. Pensar nisso também remete você ao ambiente de trabalho? Pois é, quando construímos uma equipe ou somos contratados para trabalhar em um time já formado, não sabemos quem vamos encontrar. O trabalho com perfis diversos do nosso e também diferentes entre si é sempre um desafio. Assim, compreender e buscar alternativas para melhorar a percepção é essencial para quem trabalha em equipe. Para quem quer empreender, esse conhecimento permite que você construa um relacionamento capaz de desenvolver e consolidar uma equipe eficaz. Então, vamos buscar esse conhecimento a partir de agora. O que é a percepção humana? Seja no ambiente profissional, seja no cotidiano, todos nós fazemos julgamentos e avaliações sobre o que acontece. Para isso, usamos como base algum conhecimento anterior e a percepção. Muitas vezes, nossa percepção é criada pelo jeito como o outro se expressa. As palavras escolhidas, os gestos, o sotaque, o tom de voz. E, observando isso tudo, não é nada em comum percebermos algo de modo completamente equivocado. Você já tentou entender o porquê disso? A percepção que temos acerca de algum fato ou pessoa é carregada de aspectos pessoais, aprendizagens, experiências individuais e projeções próprias. Por isso, uma mesma situação ou um conjunto de informações é percebido de maneiras diferentes dependendo de quem está observando. Portanto, é importante ter cautela ao afirmar que algo que estamos vendo é uma verdade absoluta. É necessário analisar todas as variáveis que cercam os fatos e considerar que, para determinadas situações, não existem percepções certas ou erradas. Vamos pensar sobre um exemplo de trabalho em equipe. Exemplo, a tarefa dos oito. Marta lidera uma equipe de oito pessoas e todas elas serão envolvidas na mesma demanda. Para realizar essa tarefa, é necessário que todos tenham um conjunto de informações. Como líder, Marta é quem recebe essas informações e deverá repassá-las para a equipe com todas as instruções para que a tarefa seja feita com sucesso. Então, ela reúne todos, expõe do que precisa e, de repente, vem aquela chuva de questionamentos. Por quê? Acontece que, mesmo com as informações e as instruções estando bastante claras e objetivas para Marta, elas podem ser interpretadas de outras formas pelos demais membros da equipe. Por isso, além do repasse, é necessário fazer um nivelamento das percepções sobre a tarefa e as informações. Percebe como é importante ter cautela ao afirmar que algo que estamos vendo é uma verdade absoluta? Aquilo que uma pessoa enxerga não necessariamente será visto pelas outras. E as percepções complementares agregam valor ao todo. Mas agora, talvez você esteja se perguntando, afinal, como nasce a percepção? Siga em frente para entender. De onde vem a percepção? Aprendemos desde cedo que perceber o mundo depende muito das sensações, do estímulo físico dos sentidos, da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. O que sentimos pode ajudar a explicar alguns dos comos e dos porquês do comportamento. Mas, para compreendermos a nós mesmos e aos outros, também precisamos saber como um indivíduo reage a essas sensações e como as organiza. É aí que começamos a entrar na percepção, o modo como interpretamos as mensagens enviadas pelos nossos sentidos para dar alguma ordem e significado para o ambiente em que estamos. Veja que a chave para a percepção é interpretar. A interpretação é algo pessoal. Pessoas diferentes podem ver a mesma situação de maneiras distintas. E a forma como uma pessoa interpreta um fato determina como ela vai reagir. Isso faz com que a realidade objetiva seja discutível. Veja bem, quando alguma coisa acontece, esse evento é concreto e real. Porém, nossos sentidos e filtros entendem esse acontecimento de uma forma particular. O resultado dessa nossa interpretação se torna uma verdade para nós. Uma verdade que é apenas uma experiência particular e que pode até estar errada. Então, que tal ver um pouco sobre como funciona a percepção em situações comuns? A percepção no dia a dia. Em nosso cotidiano, recebemos muitas influências que podem agir de forma positiva ou negativa sobre como percebemos algo ou alguém. Por isso, especialmente quando nossas atividades são centradas na relação com pessoas, é necessário ter cuidados antes de assumir que nossa percepção seja a verdade. Na vida de empresário, há situações em que isso pode até mesmo prejudicar resultados. É fácil encontrar exemplos em um momento delicado, como o processo de seleção de pessoas. Vamos ver um? A percepção na seleção de pessoas. Suponha que um avaliador esteja selecionando profissionais para uma vaga de recepcionista. De repente, passa pela porta um candidato muito bem vestido e sorridente. Ao longo de uma conversa, ele também é extremamente educado e gentil. Você acha que essa pessoa está apta para trabalhar na recepção? Ele com certeza apresenta as competências para receber e orientar pessoas, além de dar uma boa primeira impressão aos clientes. No entanto, na hora de falar dos conhecimentos, o avaliador percebe que o candidato tem pouco domínio de informática. Acontece que, nessa empresa, praticamente todos os procedimentos na recepção dependem de sistemas modernos. Imagine se o avaliador se deixasse levar pela percepção inicial, causada pela boa comunicação e apresentação, e o candidato fosse contratado, mas não conseguisse dar conta das atividades. As chances de causar uma enorme frustração no profissional e insatisfação na empresa seriam enormes, não acha? Mas isso significa que esse é um candidato sem competências? E se ele voltar em seis meses? O avaliador deverá recebê-lo de novo ou desconsiderá-lo já de início. Precisamos ficar atentos à nossa percepção e para o que guardamos dela. Podemos carregar a nossa percepção sobre algo ou alguém por toda uma vida até descobrirmos que nada representava a realidade. Podemos conhecer pessoas em momentos tensos ou de desequilíbrio e carregarmos uma percepção injusta sobre elas por longos períodos. Julgar e avaliar situações sem qualquer critério ou consideração é exatamente o que causa várias situações de preconceitos. Se você é ou pretende ser um empresário, fique atento. Essa é uma situação delicada a ser vivida por quem contrata e lidera outras pessoas. Evite julgamentos e preconceitos, pois eles podem prejudicar carreiras brilhantes e há pessoas que nunca se recuperam de uma impressão negativa. Trabalhe cada dia mais enfaticamente para minimizar as condutas que geram preconceitos e tem a cautela para evitar julgamentos antecipados. Imagens internas que temos acerca dos fatos e das pessoas limitam nossa maneira habitual de pensar e agir. Essas percepções que vêm de pré-julgamentos podem ser individuais ou coletivas. Uma percepção individual é, por exemplo, considerar que uma pessoa não seja digna de confiança por ter se mostrado descontrolada em certa situação. Já um exemplo de percepção coletiva é a generalização ao julgar determinada classe profissional como problemática por ter passado por uma experiência negativa com ela. Ao assumirmos um julgamento, mudamos também os nossos comportamentos. Isso porque a forma como pensamos modela a nossa maneira de agir. Os nossos preconceitos influenciam a forma como vemos pessoas e situações e estão diretamente ligados às nossas experiências e vivências pessoais. Duas pessoas com vivências e experiências diferentes podem observar um mesmo acontecimento e descrevê-lo de maneiras diferentes, porque cada uma vê certos detalhes ou olha para o que faz mais sentido para si. Isso não significa que percepções e visões diferentes sejam certas ou erradas. Não há problema em visões diversas. O obstáculo está no momento em que a pessoa faz dessa percepção, que por vezes pode ser falha, uma verdade absoluta. Como empresário, você deve estar atento a essas questões e trabalhar os impactos da percepção nas relações interpessoais. Você é ou será modelo de atuação. Portanto, esses movimentos começam basicamente pelas suas ações. Se o empresário lança o preconceito no ar, é possível que toda a equipe também passe a agir assim. Esse olhar cauteloso sobre a percepção também deve acontecer em relação aos clientes. Quanto mais você falar dessas questões, seja em reuniões, seja em momentos de reflexão com a equipe, mais benefícios a empresa colherá. E, para começar a trabalhar a percepção, é necessário conhecer os fatores que a influenciam. Fatores que influenciam a percepção. É comprovado que existem efeitos de distorção da percepção. Eles são bastante conhecidos e nos mostram que a percepção é uma experiência e não uma verdade objetiva. Então, vamos conhecer agora a percepção seletiva, A percepção seletiva é a tendência que as pessoas têm de ver ou ouvir somente os fatos que apoiam suas crenças e seus referenciais socioculturais. Às vezes, uma situação está clara para uma pessoa, mas obscura para a outra. Isso se deve aos fatores emocionais e motivacionais vividos em determinadas situações. Eles fazem com que as pessoas sintam dificuldade em perceber os fatos como eles realmente são. Você consegue imaginar um momento em que a percepção seletiva possa interferir em suas atividades? No cotidiano, por exemplo, quando vemos só o que queremos ver, podemos acabar fechando os olhos para os defeitos dos amigos. Entrevista para selecionar profissionais é um momento para se ter muito cuidado. A percepção seletiva pode distorcer ou desviar o olhar de um entrevistador para fatos ou evidências pouco importantes ao processo e que não contribuirão para uma análise importante dos objetivos finais. Projeção A projeção é o comportamento de colocar a culpa nos outros pelos nossos problemas ou dificuldades ou atribuir nossas emoções a outras pessoas. Normalmente, a pessoa não consegue lidar com sua própria diversidade e acaba transpondo isso aos demais, como se fossem eles que convivessem com o problema. Por exemplo, um gerente pode dizer que uma colaboradora com quem trabalha não consegue expressar suas dificuldades técnicas, mas, na verdade, ele próprio é quem tem esse problema. O mesmo se aplica a muitas negociações entre empresa e sindicato, em que ambas as partes projetam, uma na outra, seus próprios sentimentos de desconfiança. Profecia autorrealizada, ou efeito pigma-leão A profecia autorrealizada foi apresentada na década de 1960 por Douglas MacGregor, que mostrou como a expectativa dos empresários afeta o desempenho dos empregados. Quando o empresário espera coisas positivas dos seus colaboradores, essas tendem a vir. E, quando as expectativas são negativas, elas provavelmente também serão confirmadas. Em termos práticos, se você vir alguém como difícil, não colaborativo, ou mesmo como inimigo, a tendência é que você aja como se o outro realmente fosse assim. Isso pode levar o outro a se tornar parecido com a imagem que você criou. Portanto, quem tem expectativas ruins sobre os outros, não acredita neles, ou não vê suas qualidades, costuma acolher o pior dessas pessoas. Já quem tem expectativas positivas, tende a obter o melhor de cada uma delas. Na verdade, nossas ações criam a situação que esperamos, reforçando nossas percepções iniciais. Suponha que você, como um empresário, espere sempre que um colaborador faça serviços de alta qualidade. A tendência é que esse profissional se esmere na execução dos serviços para demonstrar a você que sempre prestará um excelente trabalho. Por outro lado, se você tiver a expectativa de que aquele colaborador nunca vá fazer serviços de boa qualidade, o profissional tenderá a não se esforçar para melhorar. Afinal, você sempre já considera que os serviços deles são de má qualidade. O efeito diálogo é a possibilidade de que a avaliação de um item possa interferir no julgamento sobre outros, contaminando a percepção de forma geral. Em outras palavras, é uma distorção que leva a pessoa a generalizar comportamentos positivos ou negativos. Por exemplo, imagine que uma colaboradora da sua empresa atue de forma exemplar no atendimento ao cliente. Você sabe disso e, então, comece a considerar que, se ela é boa no que faz, também será boa em várias outras atividades. O contrário também pode acontecer. Um colaborador pode demonstrar dificuldade em cálculos e, de repente, você generaliza esse bloqueio a outras possíveis atuações profissionais dessa pessoa, mesmo que a atividade não tenha nada a ver com cálculos. É particularmente importante estar consciente do efeito diálogo ao realizar uma entrevista de seleção. Nesse momento, precisamos evitar que uma característica influencie a avaliação geral do candidato. Em outra situação, podemos ter uma colaboradora com um ótimo desempenho no trabalho, mas que chegue atrasada constantemente. Os atrasos poderão fazer com que, aos poucos, os outros pensem nela de forma negativa, afetando sua avaliação de desempenho. Por consequência, o esforço dessa colaboradora pode acabar sendo desvalorizado. Como você pode ver, o efeito diálogo se refere a algo tanto favorável como desfavorável de uma pessoa que influencia a nossa percepção global sobre ela. Lembre-se, não devemos ignorar as qualidades e as contribuições da pessoa, ou mesmo os pontos em que ela possa melhorar, por causa de determinada característica. Estereotipagem. A estereotipagem se refere a usar uma impressão padronizada de um grupo para perceber um indivíduo. Fazemos isso quando supomos, por exemplo, que os artistas são boêmios ou que profissionais da área de ciências exatas são mais objetivos na forma de lidar com a vida em geral. Minuto da reflexão. Depois de tantas informações relevantes, procure refletir um pouco sobre o seu ambiente de trabalho. Tente se lembrar de uma situação do seu cotidiano em que sua percepção em relação a alguma pessoa do seu ambiente de trabalho possa ter sido distorcida. refleta sempre sobre como está a sua capacidade de perceber a equipe ou os candidatos. Por acaso, existem distorções? E como você pode evitar esses desvios de entendimento? Chegamos ao fim do primeiro bloco. Acesse o próximo conteúdo para ver o que são fatos e interferências e por que saber diferenciá-los é importante para a percepção. Até mais!